MÚSICA MÚSICA Se eu te vejo, ah, se eu te vejo, ah, se eu te vejo, ah, se eu te vejo, ah Agora ó, agora, na escada, na escada, na escada E pra cada pra gente o cara não arrocha, e saiu, ah, ah A nossa é que eu me te vou, e foi, e foi, e foi na rocha, na rocha, na rocha, na rocha Peguei no seu cabelo, você disse, se derrota, falei no outro, tinha um florejado, a sua voz Você desculpa, minha defensa, eu vou acompanhar, e o cara do seu lado, olhando sem perder nada Eu quero ele virar e você me olhar pra gente combinar, final de passar, porque essa forma é só do que olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém te confiar Cara santas, não me engana não, é hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar, vem lá no escurinho, pra ninguém te confiar Cara santas, não me engana não, é hoje que eu te pego, você não escapa não Tchau, tchau, tchau.